Olá, representante Eudora, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, representante multimarcas de cosméticos. Vim trazer para vocês aqui esse guia que é o Eudora Mais, uma revista exclusiva para representantes de Eudora do ciclo 13 de 2023. É isso mesmo, ciclo 13 de 2023. Com destaques na capa, como se age com mais de 100 reais de lucro. Gente, olha isso, se age é uma linha que se vende sozinha, né? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e deixa o like para ajudar o canal. Vamos ao vídeo. É isso aí, pessoal. Essa aqui foi a revista do representante Eudora. Eudora Mais, do ciclo 13 de 2023, com as novidades e ofertas do ciclo. Não esqueça de deixar seu comentário e dar o like aqui no canal para ajudar a ser compartilhado para todo mundo esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.